Era uma vez um rapaz com 23 anos que tocava violão desde os 10 anos de idade. Ele era completamente apaixonado por música e aprendia tudo sozinho, mas por conta disso, apesar de tocar até bem e conseguir agradar os amigos sempre cantando, tocando violão, não conseguia tocar nada muito bem não, sabia sempre devagar. Um belo dia, uma grande surpresa. Ele ganhou de presente de dois grandes amigos, uma sanfoninha simples, mas já foi amor à primeira vista. Foi aprendendo tudo completamente sozinho, dado o conhecimento que já trazia do violão, que já tocava há muito tempo, e em poucos meses já estava tocando até razoavelmente bem o punhado de músicas. Certo dia chegou no seu limite, dali onde não dava mais para evoluir sozinho. E ali naquele momento, com muita força de vontade e muita paixão pelo instrumento, foi onde ele resolveu que deveria, a partir dali, levar a sanfona a sério, investir tudo o que podia e estudar direitinho o instrumento. A partir dali, a evolução foi muito rápida, muito boa, e nos grupos de WhatsApp ele já começou a ajudar um monte de gente, ajudar muitas pessoas que procuravam, de todo o Brasil e até de fora, pela internet. Talvez pela facilidade que tinha em aprender sanfona e ensinar, passar o conhecimento adiante, logo, muito rapidamente, um monte de gente, muitas pessoas de todo o Brasil, já procuravam por ele ali pelo WhatsApp, pela internet, nas redes sociais, pedindo ajuda com algum ponto ou outro na sanfona. E aí foi chegando o momento em que tanta gente procurava, que não dava mais para atender a cada um individualmente. E daí foi onde surgiu aquela ideia dele de postar vídeos públicos na internet, e aí na hora que a pessoa chamava ali no WhatsApp, pedindo alguma coisa sobre alguma dúvida específica, ele só mandava o link do vídeo e aí ficava muito mais fácil de atender, de conseguir ajudar mais pessoas. E aí sempre com essa intenção de ajudar os amigos sanfoneiros que foi conhecendo, começou naturalmente a aprender mais, a conseguir passar mais conhecimento e para mais pessoas cada vez mais. Como você deve imaginar, essa história é a minha. Meu nome é Lucas Batalha, eu estou tocando sanfona desde o final do ano de 2016 e tem muito pouco tempo, mas mesmo assim hoje eu já consigo ajudar uma média de 2 a 8 mil pessoas por dia no YouTube. Desde quando eu comecei a tocar sanfona, levando a sanfona a sério, a minha vida mudou completamente. Tudo isso me deixa muito feliz, muito realizado, muito honrado mesmo. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo hoje por causa da sanfona, por conseguir ajudar tantas pessoas. Eu já dou aulas particulares para pessoas do Brasil inteiro e até mesmo de fora do país, e tenho um bom material para sanfoneiros iniciantes, como por exemplo é a minha apostila. Mas também pela grande procura, eu já não vou conseguir mais tão facilmente atender a todo mundo, a todos os sanfoneiros que vêm até mim. Daí inclusive foi onde veio a ideia do curso online que eu criei. O curso online para sanfoneiros iniciantes com foco no ouvido, treinamento do ouvido para sanfoneiros iniciantes. Hoje meu maior sonho é poder viver somente disso, só da minha sanfona, em prol de tornar isso aqui um instrumento muito mais acessível, mais fácil para todo mundo. Esse é o meu sonho, meu maior sonho, e ele está devagarzinho se realizando. E aliás, eu queria te contar essa história para te deixar um agradecimento muito especial, muito obrigado mesmo a você que está aí me assistindo, e para te dizer o seguinte também. Invista tudo o que você puder na sua sanfona, porque ela vai te recompensar. Pode ter certeza disso. E se você precisar de qualquer ajuda com esse instrumento, pode contar comigo que eu estou aqui para te ajudar como for possível. Como você sabe, eu sou o Lucas Batalha Sanfoneiro, essa aqui foi minha história para você, obrigado e um grande abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL